Hoje na tela da EA Sports a bola rola para um grande jogo de futebol, pelo menos a expectativa é essa. Quem sai com a vitória daqui a pouquinho? Pra você ligado com a gente, vamos nessa imagem ao vivo do Estádio da Luz, palco do espetáculo e que assim seja um grande jogo, é hoje. Os dois times perderam na estreia pelos grupos e hoje... Olha o ponto de mania, faz a defesa, tem sobra. Milani, a finalização tinha o endereço certo, já seria o primeiro gol do jogo se não fosse o goleiro. Arthur Cabral, afasta o perigo de soco da defesa. Sai a bola, é só tiro de meta. E tá aí o destaque da partida de hoje, quero te ouvir Caio, fala amigo. A capacidade de armação de jogadas fora do comum, Milani, é um cara que tem muita visão de jogo. Coxu. Sem medo, a marcação gobe poeira. Espalva o goleiro, tira o perigo. O corte é bem feito. Bola na área, quero ver. Desce para o ataque Cruza, manda a bola para trás Para o gol, bateu Tocou e é gol Gol Placar aberto Sai o primeiro gol Vale a pena a gente ver esse replay Foi um bom cruzamento para trás E aí, na cara do gol Teve uma chance clara e não perdeu Mandou bem demais Informação de gol no jogo do Galatasaray Guga, saiu o primeiro gol do Galatasaray da Turquia De Maria, só fazer Gol Para deixar tudo igual no placar para empatar O Gaio Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido A defesa estava desarrumada E o de Maria não desperdiçou a chance que teve Bela finalização do argentino A comissão técnica faz a festa e não é à toa Um empate Voltam de vez no jogo Foi gol do Galatasaray retomando a informação de antes Gol que abre o placar 1 a 0 De Maria Manda para a área Sem problemas para o goleiro João Mário Já fazer Para passar a frente Defendeu Vai mostrando sempre Isso goleiro E que luizão Legal demais quando um brasileiro é recordista em um time grande da Europa Caio Muito legal Foram 15 anos de Benfica Até ele se aposentar em 2008 Mais de 500 jogos E 7 títulos portugueses pelo clube Pode fazer atenção Olha só Foi no detalhe Passou perto o Caio Era o gol do desembate O vilane tinha que fazer Daí O apito final Final do primeiro tempo Tem toda a segunda etapa por vir E Caio Acho que a coisa está complicada para ele hoje amigo Com esses números aí na tela Ele está pedindo para ser substituído O vilane Está finalizando pouco E o jogo está empatado Está na hora dele aparecer mais na partida Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora para o jogo Vira o jogo Gira Rafa Salvo Aqui bloqueio Ele vai ganhando o méxico Vai ganhando o campo Arthur Cabral Afasta o perigo Para fazer e desempatar Pegou Tem rebote Arrepia dali Manda para longe Se levantar a cabeça tem opção Falta 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 Perigosa Dá até para mandar para o gol Arrisca de longe Na trave Está viva Atenção Eles recuperam a bola na defesa Na moral Carrega no ataque Tem opção Para fazer e passar a frente Gol Para voltar a vencer Até aqui O gol começa com uma linda enfiada de bola E que finalização Ele soltou a perna da entrada da área E foi muito feliz no lance Dá para sair o contra-ataque Segue no contra-ataque Quase, quase ele alcança Que cruzamento foi esse O Benfica recupera a posse da bola Gonçalo Guedes Gonçalo Guedes No campo de ataque Querendo um empate Jogando contra o relógio Que chance Que chance vai matar Para fora Para fora Para deixar tudo igual no placar Caiu A essa altura Ele perdeu Não pode perder Filani Pode ter sido a última chance do time Olha só que legal A torcida segue apoiando Mesmo com o time atrás do placar Caiu E a hora é essa Filani Bom espaço Desce a ladeira Na trave Olha só Alivia a defesa Como dá Gonçalo Guedes Arbitragem indica Dois minutos mais De bola rolando O zagueiro Está sem pai Nem mãe Está terminando o jogo Olha o relógio O Benfica avança Persegue o empate Tem goleiro Fim de papo O árbitro Encerra a partida O Benfica Sai de campo derrotado Olho no destaque Da partida Caioba Gostei Boa atuação dele Filani Pelo gol que ele marcou E por ter sido tão importante Para o time Garantir a vitória O Benfica avançada O Benfica avançada